Olá meus amores, hoje eu vou fazer um colchão mole delicioso, uma delícia, empanado gente maravilhoso, eu adoro, olha só, aqui eu tenho dois ovos batidos, aqui eu tenho farinha de rosca com duas colheres de sopa de farinha de trigo, porque a farinha de rosca, a farinha vai ficar como uma colinha para não sair muito a farinha de rosca, ela some praticamente, aqui eu tenho cinco dentes de alho que eu amassei bem, muito bem com sal, coloquei um pouco de sal, eu também não gosto de muito salgado Aí gente, aqui tem alguns nervinhos, olha aqui, esses nervinhos aqui, que eu vou tirar, ó, esses nervinhos aqui são durinhos, né? Até que esse bife aqui não tem muita gordura não, hein? Ele não tá com muita gordura não Então, ó, tá vendo? Tá bonita a carne, tá bonita, então eu vou ajeitar aqui, daqui a pouquinho eu volto Amores, aqui estão os bifes, né? Do colchão mole, eu peguei, eu dei uma maciada, né? Porque nem todo colchão mole vem molinho, né? Aí eu tenho esse martelinho aqui de carne, dei uma maciadinha na tábua de carne pra ficar mais macio ainda, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu alho com sal e nós vamos temperar isso daqui, ó, eu faço tudo aqui, com as mãos limpas, né? Mãozinha limpa sempre, né? Olha, pra pegar o gostinho do alho, pra ficar uma carminha bem gostosa, né? Hoje em dia não dá pra comer carne também todo dia, né? Tá difícil a coisa Quanto tava o quilo do colchão mole? Uns 28, 30 Eu acho que tava quase 30 reais o quilo Quase 30 reais Eu não gosto de muito salgado, gente Eu já coloquei uma quantidade de sal que eu tô acostumada a colocar, né? Então, gente, o que que eu vou fazer agora? Olha só Eu bati os ovos Dois ovos, ó Bem batidinho É... Por incrível que pareça Tem gente que sabe, é claro Fazer o bife empanado Mas tem os casais que se casam assim E às vezes tá aprendendo a cozinhar, né? Isso é muito interessante Pra quem tá começando uma vida agora Quer aprender, né? Então tá aqui a receitinha Mas aí vocês vão falar, né? Vendo essa receita, a gente já sabe Mas muita gente também não sabe Aí eu pego, eu passo aqui no ovinho Viro Viro uma landuzeira Ó, vou virar uma lampequeira aqui mesmo Aí eu vou passar Na farinha de... Aqui de rosca Vou pegar o garfinho aqui, né? Ó, vou passar aqui Tá vendo, gente? Ó Dá uma apertadinha aqui Viro Tem que ser feito Com amor e carinho, né? Porque Não dá, né? Ó Tá vendo? Se você quiser Pode fazer duas vezes Vem aqui de novo no ovo Passa aqui Aí se precisar de mais ovos Se precisar de mais ovos Você pega, né? Mas eu acho que não é necessidade Eu sempre faço Passando uma vez Ó E vem aqui de novo Passo de novo Ó Tá vendo? A única coisa que vai acontecer Você vai gastar mais ovos E mais farinha E eu acho que não é necessidade Senão vai ficar Muita farinha Muita farinha de rosca Sabe? Não há necessidade Então Eu vou fazer em todos Mas eu vou fazer uma vez Só mostrei aqui Porque eu costumo fazer uma vez só Eu vou fazer em todos Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Vou fritar aqui, tá? Oi, meus amores Coloquei o óleo pra aquecer Agora nós vamos colocar O bicho Agora eu coloco De um em um Assim Aí quando ele tiver Moreninho Do lado de baixo Eu viro E aqui eu tenho Uma cestinha Onde eu coloquei Essa toalha de papel, né? Então vou esperar Fritar do lado de baixo Depois eu viro Tá amarelinho, gente Do lado de baixo Agora eu vou virar Ficou amarelinho Do lado de baixo Agora eu vou retirar Amores, eu vou fritar todos Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Meus amores Olha que lindo Que ficou esses bifes Ficaram lindos, né? Maravilhosos Sequinho A farinha de trigo Na farinha de rosca Deixa ele bem sequinho Viu? É um segredinho Agora eu vou cortar um Pra vocês verem Vou pegar um aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó Ele fica sequinho Maravilhoso Olha Agora eu vou provar aqui, né? Hum Molinho Gente do céu Que delícia Gente Maravilhoso Façam aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Inscreva-se no meu canal Deixe teu joinha Compartilhe Por que que você tem Que se inscrever no meu canal? Porque tem receitas fáceis Mais de 3 mil vídeos Que você vai encontrar aqui Esse é um motivo Pra você deixar tua inscrição aqui E não paga nada Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijos da Mara Amo vocês E eu vou ficando, ó Comendo meu bife aqui, ó